Olá, pessoal! Então, estamos aqui hoje para mais uma entrevista, certo? Do Projeto Epo. E o professor da nossa vez agora, perto dessa vez, é o professor Caio. Caio, ele é formado em Física pela UFRN e ele tem mestrado em Ciências Climáticas também pela UFRN. O professor Caio atualmente atua no Instituto Federal do Rio Grande do Norte, na cidade de Santa Cruz. Mas, Caio, ele é uma pessoa extremamente... Ele gosta de fazer amigos, boas com... Ele é uma pessoa extremamente dedicada à família e aos amigos. E ele também curte, certo? Bastante ouvir músicas boas. Então, Caio, seja muito bem-vindo, certo? Ao nosso quadro de entrevistas. Obrigado, Raíssa. Obrigado pela apresentação. Muito bom saber. Ainda bem que tu conseguiu pegar, Caio. A gente estava querendo te entrevistar há um bom tempo e nunca dava. E agora deu, ainda bem. Vindo das entrevistas. Pô, e a Raíssa agora falando, né? Tudo que tu fez, tudo que tu aprendeu. E a gente, né? A gente podia fazer aquele formato antigo de entrevistas, né? Não, mas vamos... A gente vai fazer aquele bate-bola, né? A gente fala uma palavra e aí tu fala uma palavra, uma frase curtinha, que vier à cabeça, certo? Não garanto que vai sair alguma coisa interessante, tá? Sempre sai, sempre sai. Tudo é interessante, tudo é aprendizado pra gente. Então, a gente vai começar com a parte profissional. Aí, eu pedi pra Raíssa, né? Pra ficar com a parte profissional e ela com a parte mais pessoal. Que já que ela te conhece, famiga, tudo, eu acho que vai ficar mais legal. Então, vamos começar com a parte profissional. Eu vou começar com a palavra física. Física? Uma paixão. UFRN? UFRN? Escola. E IFRN? Ah, sangue. Nossa! Ensinar? Ensinar é um prazer. Ai, que lindo. E alunos? Alunos... Alunos... Singulares. Caio. É... Natal. Natal, cidade. Certo? A cidade. Tá. Natal é... Minha cidade. Usei duas palavras, tá? Tá. Infância. Rua. Adolescência. Loucura. Sabia que eu vinha essa palavra. É... Vida adulta. Vida adulta. Responsabilidade. Filho. Amor incondicional. Família. Muito importante, né? Posso complementar ou tem que ser só a palavra? Posso complementar. Especialmente aquela família que a gente também escolhe, né? A nossa família, que são os nossos amigos, né? Eu considero família não só a família consanguínea, né? Mas todas as pessoas que estão mais próximas e que participam da minha vida, né? Com certeza. Música. Primeiro amor. É... Artes marciais. A saúde. Composição. Criação. Criação. É... É como criar um filho, né? É todo um processo, né? E no final você fica orgulhosa. Um professor de física, músico, que luta artes marciais. E ainda compõe. E compõe. É verdade. Ó! Parabéns. Agora a gente já tá indo, infelizmente, né? Rapidinho. A gente já tá indo pra fase de encerramento. E aí eu queria pra... Eu queria pra... Uma lembrança. Algo que vem à mente. Qualquer lembrança? Ou uma lembrança... Ou uma história importante que você queira contar, devido a quase gente. Ou até engraçada, como professor, como aluno. Nos bastidores, né? Raíssa, você tem comentado comigo sobre uma história engraçada relacionada com o curso. Assim, no meu tempo de estudante, né? Existiam situações trágicas, né? Mas que pra gente era engraçado naquela época, né? Então, eram outros tempos, né? Tem uma situação, por exemplo, né? Que um professor do departamento de física saiu correndo atrás do outro, querendo bater no outro lá no meio de todo mundo. E, tipo, hoje em dia é coisa trágica, né? Imagina isso num ambiente profissional. Mas por coisa pequena, né? Tipo, um debochava das qualidades do outro. E aí gerava esse tipo de conflito, né? Eu lembro de outra situação em que houve briga também de professor lá na porta da sala de aula. O professor ficou controlado. Lá saiu gritando com a turma. Saiu gritando comigo lá na cantina do departamento. E a gente super assustado. Mas hoje em dia eu dou risada nessas histórias, sabe? São coisas de outros tempos, né? Eu terminei a graduação em 2009, né? Então, eram outros tempos. Ah, com certeza. Gente, que legal. Uma frase que te inspira. Uma frase que me inspira? Eu acredito no nunca. Tu acredita no quê? No nunca. No sentido de que... Eu acredito em coisas que muita gente considera impossíveis. E muitas vezes, né? Aquilo que parecia ser impossível, parecia ser inviável, se torna possível quando você acredita e corre atrás das coisas. Então, eu uso muito isso, assim, de alta inspiração. Isso, na verdade, é um verso que eu tirei de uma música, de uma banda que eu gosto, né? Mas me inspira muito. Gente, que lindo, nossa! Projeto EPA. Projeto EPA? Ah! Projeto EPA foi um projeto que o professor Farinaldo convidou. E eu entrei, adorei a ideia do projeto, de divulgar a ciência. Eu acho que é uma coisa que a gente precisa muito, né? Então, tem muitas coisas que ficam muito restritas aos muros da universidade, né? Dos institutos federais. E que a sociedade não tem conhecimento sobre essas coisas, né? E a função social da universidade, né? Entre elas, é levar esse conhecimento a quem não tem, né? Não adianta ficar só circulando conhecimento dentro daquele meiozinho acadêmico, né? A gente tem que chegar lá na periferia mesmo e motivar as pessoas a quererem saber mais, né? Mesmo para quem não vai para a área da ciência, mas as pessoas têm que conhecer aquilo, né? Saber o quanto aquilo impacta na vida delas. Então, eu acho que, por conta dessa característica, o projeto é essencial. É essencial. Que lindo! Agora vamos te pegar. Não fui, né? Eu vou entregar a Raíssa, que é essa parte agora. Essa parte toda foi ela, né? Que te conhece. Então, olha só. Caio por Caio. Deixa eu pensar aqui. Uma pessoa ingênua, eu acho. Eu sou uma pessoa ingênua, que acredita nas coisas, que acredita nas pessoas, e que faz as coisas, às vezes... As coisas, às vezes, nem sempre são operadas, mas eu sempre tenho a intenção de acertar, né? Então, é só essa pessoa simples e que vai atrás daquilo que acredita, que vai me trazer felicidade, né? Que vai fazer bem para quem está perto também. Ah, que lindo! E para finalizar, um conselho para quem está nos ouvindo, para a garotada em geral? Faz aquilo que você ama, né? E você não vai precisar trabalhar um dia, né? Essa frase é bem conhecida, né? Mas é bem verdade, assim. Às vezes, as pessoas acabam indo para uma profissão que não é aquilo que faz elas felizes, né? Às vezes, por não acreditar em si mesmo, às vezes, porque não tiveram a oportunidade de conhecer algo que lhe faria bem. E eu acho que, para isso também, esse projeto é muito importante, né? Para que as pessoas conheçam mais uma possibilidade, né? Ou mais de uma, na verdade, né? Porque o projeto, ele tanto trata do incentivo à carreira científica, como também trata do incentivo à carreira como professor, né? Enfim, o conselho é esse. Corra atrás daquilo que vocês sonham, daquilo que vocês querem ser. E não deixe que ninguém atrapalhe essa sua meta, né? Percalços vão acontecer, mas siga firme, vai valer a pena. Vale, vale sim. Que massa! Obrigada, Caio, muito obrigada. Está vendo? Foi super tranquilo. Então, assim, pessoal, nós encerramos aqui, tá? A entrevista com o professor Caio. Caio, muito obrigada. Não sei se você quer falar mais alguma coisa que a gente não tenha perguntado, certo? Se você quer complementar com alguma coisa, fique à vontade. Eu te agradeço pelo convite. Muito feliz, vocês foram super simpáticas aqui, super atenciosas, né? Então, eu só tenho a agradecer, tá, gente? Tchau, gente. Tchau.